Duas turmas da UFPR Litoral tiveram uma aula de campo dentro da Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, órgão vinculado à Prefeitura Municipal da cidade e voltado ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica. Aqui, elas encontram Delegacia da Mulher, Acolhimento, Apoio Psicossocial, o Ministério Público, Juizado e Varas Especializadas, Defensoria Pública, Polícia Militar e Patrulha Maria da Penha. Tudo no mesmo local. Bom, a Casa é um equipamento da Política da Mulher do município de Curitiba, né? É uma inovação no atendimento humanizado a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A grande missão dela é fazer esse atendimento humanizado e centralizado num único espaço. Em fevereiro, tive 1.050 atendimentos e em abril, fechei com 2.060 atendimentos. Isso, para a gente, é muito significativo. É sinal que mais pessoas conhecem todos os serviços que essa casa presta à população que necessita, que são as mulheres em situação de violência. O curso de Bacharelado em Saúde Coletiva é um dos mais novos da UFPR Litoral. Ele foi criado em 2009 e a primeira turma se formou em 2013. O curso tem uma visão ampliada e global da área da saúde e visa formar um profissional com visão multidisciplinar e multissetorial, com forte base ética e preparado para atividades de planejamento e gestão de serviços e ações de vigilância à saúde. A visita à Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, a única do Paraná e uma das cinco existentes no Brasil, tem o objetivo de mostrar na prática como deve ocorrer o atendimento humanizado na área de saúde. É imprescindível esse contato, visto que os bachareis em saúde coletiva vão ter uma atuação muito importante na sociedade relacionada à gestão dos serviços de saúde e também à gestão das questões relacionadas à saúde das populações. Então, eu acho que é muito importante para a formação dos bachareis em saúde coletiva, na nossa Universidade Federal do Paraná, no setor litoral, que eles entrem em contato com essa realidade e possam ser agentes transformadores dessa nossa realidade. Então, eles são os nossos retransmissores de informação, eles são os nossos formadores de opinião, eles são os futuros profissionais que vão atuar nessa área, porque é uma área muito abrangente. Tenho aqui profissionais das mais diversas áreas, advogadas, assistentes sociais, psicólogas, enfim, cientistas políticos, promotores. Então, eu tenho uma grande gama de informação aqui dentro e uma grande gama de profissionais que possam atuar nessa área. E é um grande programa de políticas públicas que tem dado certo. No Brasil, somos apenas sete casas, só cinco em funcionamento. E essa casa é a única do sul e sudeste do país em funcionamento. Isso é muito importante. O professor Roberto combinou a visita de sua turma com os alunos de outra disciplina, ministrada pelo professor Marcos Signorelli, como forma de otimizar recursos e proporcionar a experiência ao máximo de estudantes possível. A aula de campo é parte essencial do currículo do curso. Antes, a mulher, por exemplo, vítima de violência, ela tinha que ir em cada um desses lugares separados. Então, ia, por exemplo, no CRAS, que é um equipamento importante da área de assistência social. Ia no CREAS, que também é da assistência social. Aí ela tinha que ir lá na unidade de saúde. De lá, ela tinha que ir lá no CAPS, para ter um atendimento psicológico. Depois, ir lá na delegacia da mulher. Tudo em espaços separados. Aqui, a Casa da Mulher Brasileira é um lugar que reúne isso tudo num lugar só. Então, nós só temos uma no estado do Paraná, que é aqui em Curitiba. Então, para os alunos de estudantes, os estudantes de saúde coletiva terem essa vivência, é imprescindível vir num lugar desse. Afinal, eu sou mulher e aí a gente também tem essa ideia de atendimento humanizado, acolhedor, né? Que seja a gente atender de coração para coração.